Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Nube Ribeiro. Hoje é sexta-feira e a gente está em janeiro de 2018 e está uma chuva, gente, aqui. Está chovendo demais. O tempinho ficou até bom, comecei a lavar roupa, daí desandou. Começou a chover e tive que estender aqui embaixo, na parte que é coberta. Gente, eu ganhei um super presente do meu marido e eu queria mostrar para vocês, tá? Quero compartilhar com vocês. Então, vem comigo, vamos ver o presentinho que eu ganhei do meu marido. Eu estou muito, muito feliz, gente. Olha, gente, que linda surpresa que meu marido fez para mim. Eu amei. É o micro-ondas, a Electrolux. Eu sempre quis ter um e ele comprou para mim. E hoje que ele falou que ele foi buscar lá. Ele comprou pela internet, né, amor? Isso. E ele foi buscar hoje. Ai, gente, estou muito, muito feliz. E ele vai abrir agora para a gente ver. Meu marido já tirou um pouco a embalagem dele. Ainda falta tirar essa partinha aqui. E essa parte de baixo. Que lindo que ele é. E agora eu vou abrir ele para vocês verem. Nem ouvi ainda. Ó, vem esse plastiquinho. Por dentro vem esse negocinho aqui com o pratinho. O meu marido vai tirar e eu já vou mostrar para vocês. Já coloquei ele aqui no meu armário, ó. Já está aqui no meu armário da cozinha. Inclusive, meu armário já tem um espacinho já para colocar o micro-ondas. Já é o espaço dele. Mas eu colocava outras coisas. E eu vou ter que organizar as outras coisas que ficavam aqui nesse espaço. Ó, gente. A gente já colocou o pratinho. Tiramos aquele negócio de papelão. Ó, gente. Que lindo. Aí aqui ele tem um painel do lado. Ó. É descongelar dia a dia. Que é arroz, carne e omelete, pudim, bolo de caneca, brigadeiro. Tem também kids, que é miojo, macarrão instantâneo, pipoca e hambúrguer. Então, gente. É esse presentinho que meu marido me deu. Eu amei, amei. Espero que vocês também tenham ficado felizes com o meu presentinho que eu ganhei. Faz tempo que eu estava querendo e graças a Deus, Deus preparou. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.